Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec E galera, vamos falar mais algumas coisinhas aí sobre S25 e sobre Snapdragon 8 Elite Então, sem mais enrolação, fica comigo logo após a vinheta E é isso aí galera Agora, vamos falar um pouquinho sobre as possíveis cores aí da nova linha Galaxy S25 Beleza? Então, aqui no Sun Mobile, tivemos umas informações aí do DSCC Ross Que o Galaxy S25 padrão e o Ultra serão lançados em 4 cores Enquanto o S25 Plus teria 5 Achei meio curioso isso, mas vamos lá As cores do S25 seriam Noite da Lua azul Sombra prateada Azul cintilante E verde espumante O S25 Plus teria essas mesmas 4 cores com a adição preto da meia noite Enquanto o S25 Ultra teria as cores preto titânio, azul titânio, cinza titânio e prata titânio E pode ser que obviamente no site da Samsung tenhamos cores exclusivas que por enquanto não temos maiores informações sobre elas Beleza? Então, estou bem curioso aí para ver essa cinza e a prata titânio do S25 Ultra Na verdade, todas as cores ali pelo nome me agradaram Basta ver a tonalidade Então, bora para a próxima notícia E galera, para quem acompanha a tecnologia sabe que a Qualcomm lançou o Snapdragon 8 Elite E não o 8 Gen 4 que todo mundo estava esperando E o que acontece? Já rodaram uns benchmarks com um aparelho da própria Qualcomm lá no evento Qualcomm Summit no Havaí E se liga só na potência desse bicho Essa parte aqui é muito importante, pessoal Que está aqui, ó Houveram muitas alegações feitas sobre os ganhos de performance do 8 Elite durante o lançamento Com a empresa alegando uma melhoria de 45% de desempenho No núcleo único ou no multicore E aí o pessoal que estava lá Tivemos a chance hoje de executar o Geekbench no Snapdragon 8 Elite E vários outros benchmarks em dispositivos de referência Muito importante Fornecidos pela Qualcomm E os resultados realmente colocam essas melhorias de desempenho em perspectiva Galera, temos um ponto para se levar em consideração Que essas unidades de referência aí da Qualcomm Estavam executando o Snapdragon 8 Elite com 24 GB de RAM LPDDR5X Com armazenamento UFS 4.0 de 1 TB Tá bom? E a empresa mencionou que ela não constrói dispositivos para ganhar benchmark Então ela quis deixar bem assim explícito Que toda aquela polêmica que ocorreu uns tempos atrás Que a Qualcomm estava manipulando resultados de benchmark Que isso não existe Certo? Então bora lá dar uma olhadinha Temos essa primeira foto aqui E nós vemos 3.171 pontos de single core 10.289 pontos de multicore Para colocar na balança O A18 Pro da Apple faz uma média de 3.400 pontos no single core Porém 8.300, 8.400 pontos no multicore Então assim galera São quase 2.000 pontos a mais no multicore Então assim, desempenho respeitável Quando a gente pega pessoal Essa foto aqui O dispositivo Qualcomm aqui 3.171 pontos Que é o teste do single core Quando a gente pega um S23 Ultra Não sei porque não está o S24 Ultra aqui Mas tudo bem Ele marca 1.877 pontos E se a gente volta um pouquinho aqui No caso do Z Fold 4 Que era equipado com o 8 Plus Gen 1 Peraí que eu entrei na página errada aqui Galera, desculpem Aqui Vamos lá Nós temos 1.665 pontos Então o que acontece? Praticamente o dobro do desempenho De um 8 Plus Gen 1 Assim, é uma pontuação de respeito Do Snapdragon 8 Elite Aqui no multicore Olha isso 10.289 pontos Como eu havia mencionado anteriormente Galera Um Xiaomi 13 com 8 Gen 2 Marca 5.080 O S23 Ultra 4.970 Se a gente vai para o Z Fold 4 Com 8 Plus Gen 1 4.089 Galera, é um absurdo A diferença que está dando Nessas pontuações aqui Certo? E aí O pessoal Está falando aqui Do 8 Gen 3 Tá? Então Vamos lá 3.171 pontos Para o 8 Elite Contra 2.238 Do 8 Gen 3 E quando a gente vai Para o multicore Que ele marcava em média 6.873 Ele vai para 10.289 Então Sim galera Vai dar uma diferença Absurda O 8 Elite Para o 8 Gen 3 O que a gente já imagina Aqui Tipo Meu Vai para onde isso? E A Qualcomm conseguiu Agora vamos ver Novamente Como que vai se comportar Nesses outros dispositivos Que não são essas unidades De referência De testes da Qualcomm Porque nós estamos falando aí De tipo Androids Com interfaces De fabricantes Que vão adotar Placas mães Diferente Com memórias Então tem muita coisa Para a gente levar em consideração Mas mesmo assim Não deixa de ser Impressionante Os números Alcançados Pelo Snapdragon 8 Elite Beleza? Quando a gente pega Esse teste aqui Do AnTuTu Galera 3.015.087 Ainda está marcado aqui Essa pontuação É anormal Porque é ridículo É ridículo Isso aqui é muito 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 Forte Esse chipset Vamos ver aqui Nós temos Algumas pontuações Aqui De GPU 1.252.000 CPU 668.000 Memória 594.000 Porém galera Olha Isso aqui é uma coisa Muito importante Que bom Que foi mostrado Durante o teste Ele aqueceu 17 Graus É coisa Para chuchu Ele começou Em 26 E terminou Em 43 Então isso aqui É uma coisa Que a gente não pode Ignorar Por isso Que vai ser Fundamental Que os fabricantes Consigam implementar Um sistema De arrefecimento Muito Eficiente Porque senão Isso aqui Vai fritar Vai dar Thermotrotting Vai derrubar Muita essa velocidade Então assim É muito importante Isso aqui E nesse teste Perdeu 11% De bateria Então assim Teria que dar uma olhada Eu vou rodar Um teste De AnTuTu Aqui No Z Fold 6 Que é o 8 Gen3 É claro É um dispositivo Que quando aberto Tem uma área De dissipação Muito maior Tá Porém Eu acho interessante A gente só fazer Esse teste Pra ver O quanto Que ele vai Aquecer E o quanto De bateria Ele vai perder Então fica comigo Até o final Desse vídeo Pra eu rodar Esse teste De AnTuTu Pra vocês Terem uma noção Dessa Dessa pontuação E desses dados Aí Beleza? Aí temos também O teste Do Wildlife Extreme Que rondeu 7.043 pontos Né? Contra 4.931 Do S24 Tipo Absurdo Também a diferença Então galera É Isso aí E Agora vamos Pra última notícia Porque também É uma notícia Muito Interessante E que pode Mudar Esse rumo Da indústria Dos smartphones Android Como eu já havia Falado Bora lá Então a tradução Tá como Carros-chefe Da Samsung No caso Os flagships Da Samsung Com o Snapdragon Podem receber 8 anos De atualizações De sistema operacional Android E por que isso? Porque a Qualcomm Prometeu Que ela vai Dar suporte De drivers De tudo Pro Snapdragon 8 Elite Por 8 anos Então essa Desculpinha de fabricante Tipo É Eu não sei Como que vai estar Não sei o que Ai Por que Tipo Cai por terra Porque você tem A fabricante Do chipset Prometendo suporte Por 8 anos Então agora Se o fabricante Der migué Aí no caso Não tem muito Como defender Certo? Bora lá A Samsung Já lidera As fabricantes De Android Ao oferecer Alguns dos melhores Suportes De atualização Da indústria Seus dispositivos De última geração Mais recentes São suportados Por 7 anos Isso inclui Toda a linha S24 S24 FE Tab S10 Plus S10 Ultra Z Fold 6 E Z Flip 6 E Z Flip 6 Então muito show de bola E a gente está vendo Até dispositivos Como o A16 Com promessa de 6 atualizações Então assim Samsung está matando A pau Nessa parte De suporte Para os seus dispositivos Há muita coisa Que precisa ser alinhada Para que a Samsung Ofereça suporte De software Nesse nível Isso não é algo Que ela pode fazer Sozinha Ela precisa trabalhar Com o Google A empresa que fabrica O Android E a empresa Que fabrica O chipset Nos dispositivos Suportados Para que isso aconteça Com o seu novo chip Snapdragon 8 Elite A Qualcomm Está possibilitando Que os fabricantes Ofereçam 8 anos De atualização Do sistema operacional Uma possibilidade Que a Samsung Provavelmente Aproveitará A Samsung Pode até fazer isso Acontecer com o Galaxy S25 No próximo ano Aqui Estão os traços Gerais De como uma atualização Do sistema operacional Android É possível O Google Precisa criar E testar As novas compilações Antes que a fabricante Como a Samsung Façam isso E façam suas próprias adições Finalmente A compilação Deve passar Pelo fabricante Do chipset Como a Qualcomm Pois essa atualização Pode exigir Um kernel Ou outras alterações Na arquitetura De software Do chipset Como essa empresa É a única Que pode fazer Essas alterações A atualização Do sistema operacional Não será possível A menos Que todo mundo Jogue uma bolinha E faça aquele Meio de campo Fabricantes de chips Como a Qualcomm Provavelmente Cobram mais Dos fabricantes Por um ciclo De suporte De software Mais longo E sustentado Já que sabem Que os fabricantes De dispositivos Móveis Não podem Anunciar 6 ou 7 Anos de atualizações Do sistema operacional Android A menos que tenham Certeza De que a Qualcomm Faria as mudanças Necessárias Para tornar isto Possível A Samsung Está com pressa Para liderar O cenário Android Em suporte De software E evidentemente Está enfiando mão Em seus bolsos Muito profundos Para garantir 7 anos de atualização Do sistema operacional Inclusive Em seus novos Carros-chefe Muitos dos quais Usam um chipset Qualcomm Snapdragon A Qualcomm Confirmou Que o novo Snapdragon 8 Elite O chipset Que será usado Em toda a série Galaxy S25 Oferecerá 8 anos de suporte Isso significa Que a opção Está disponível Para a Samsung Se assim O desejar Aumentar Seu suporte Exemplar Em flagships Para 8 anos De atualizações Do sistema operacional Android Então galera É isso aí Bora voltar Para a minha câmera E agora Bora rodar Esse teste De AnTuTu Aqui No Galaxy Z Fold 6 E vamos dar Uma olhadinha Para a gente Comparar Como que fica Essa brincadeira Em comparação Com o 8 Elite Então Para vocês Vai demorar Um segundinho Aqui Eu vou dar Aquela pausa E eu já volto E olha só Galera Rodando O AnTuTu Versão 10.3.6 E já volta É isso aí Galera Olha só 1.447.572 Então nós temos aqui CPU com 400.000 GPU com 492 Memória com 271 E UX com 282 É É o dobro A pontuação Aqui Lembrando que Novamente Aqui é um dispositivo Com 12 GB De RAM Lá era com 24 Já é um chipset Que está prometendo 45% Mais performance Mas no fim das contas Uma parte Que chama atenção É que Nós tivemos 5 graus Só Mais quente E perdeu 7% De bateria Então assim Nesse teste Que não quer dizer Muita coisa Mas a gente Vê que Ele aqueceu Menos E perdeu Menos bateria Do que O O 8 Elite Mas agora Vamos ver Quando a gente Comparar realmente Um S24 Ultra Com um S25 Ultra Para a gente Poder realmente Ter Noção Das melhorias Que a Samsung Acabou Efetuando No dispositivo Estou bem animado Estou bem ansioso Mesmo E fiquem ligados Que assim que tiver Mais novidade Sobre Snapdragon 8 Elite Sobre Galaxy S25 Vocês vão ficar sabendo Em primeira mão Aqui no canal Vertec Beleza galera Então é isso aí O vídeo de hoje Se estendeu um pouquinho Mais do que eu queria Mas Como sempre Eu não consigo Falar pouco Mas é isso aí Se você chegou Até essa parte Do vídeo Não esquece De deixar Aqui ó O like Aqui embaixo Sabe aquele joinha Aqui ó Clica aqui embaixo Botão de inscrição Está do lado Galera Se inscreva Sem medo Tá bom 85% Da galera Que assiste Vídeo Aqui no meu canal Não é inscrito Pô galera Eu ralo pra caramba Para conseguir trazer Um conteúdo legal É simples Mas é de coração Então poxa Dá essa moral Só Se inscreve E se você quiser Ajudar ainda mais O canal Considere se tornar Membro Por apenas 1,99 Galera Os membros Geralmente Assistem os vídeos Em primeira mão Tá Então se você quiser Curtir meu conteúdo Aqui E quiser Ajudar ainda mais Você pode Pegar e Se tornar membro Beleza Então like Se inscreve Se puder Torne membro Ajude o canal O Vertec Continuar Crescendo E trazendo Mais conteúdo Pra vocês Fechou Então Um grande abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau